Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Este vídeo é especialmente para a divulgação da apostila do concurso público da LESP. Fizemos uma apostila, Evelyn e eu fizemos a apostila para o cargo de técnico legislativo. É o cargo que obviamente vai ter mais inscrições, então procuramos de certa forma ajudar essas pessoas e muitas vêm aqui do canal Rogério Ferreira para participar desse concurso que é de nível médio, que está pagando muito bem. Então fizemos uma apostila, ela é em PDF, assim como foi a apostila de PEIF, assim como foram outras apostilas de Mauá e a apostila de Excel que eu fiz também um tempo bem atrás. Mas assim, as apostilas vêm dando resultado às pessoas que compram. Realmente ela é uma ferramenta de auxílio aos estudos. Não estamos dizendo aqui que você vai comprar a apostila e os milagres vão acontecer. Não, a apostila vai ser um auxílio para você. Para você que faça a leitura, sim, é muito importante ler a apostila, estudar. Lá tem exemplos e tem até questões de concurso público lá também na apostila. Para você ver como é que cai no concurso determinada questão de determinado assunto. Até que pode ser que caia uma questão não idêntica, mas parecida. Não é incomum as bancas organizadoras utilizarem o mesmo raciocínio para elaborar uma questão, trocando algumas palavras. A gente até acredita que, de certa forma, algumas bancas copiam mesmo, trocam algumas palavras por sinônimos para não ficar igual e manda ver. Mas, claro, gente, isso é o que acontece algumas vezes. Não quer dizer, sim, que vai ter uma prova 100% cópia. Mas, pode ser que tenha prova com questões que já caíram em outros tempos. Por isso é muito importante também responder questões na internet. Mas, a apostila está aí para ajudar. Ela está completinha. Tem tudo o que vai cair no concurso. Está lá, até mesmo, redação, dissertativa, argumentativa. Foi feito e ela tem um total de 742 páginas. Procuramos não estender muito o assunto e trabalhar dentro do que está no conteúdo do edital. Para não fazermos uma apostila gigantesca, sendo que a prova já vai acontecer daqui um mês. Então, não faz, assim, muito sentido a gente se alongar muito. Temos que fazer de maneira sucinta até para que você consiga dar uma vistoria em todo o conteúdo antes da prova acontecer. Tem a previsão para acontecer aí no dia 1º de maio. Qual o valor da apostila? Ela custa R$30,00, tá? Como que você faz para comprar a apostila? Na descrição do vídeo tem o link do grupo de WhatsApp. Você entra no grupo, esse é o convite, você entra e coloca lá. Tenho interesse em comprar a apostila. Um dos administradores vai entrar em contato com você por PV. Por que PV? Pois será passada uma chave Pix e aí entra dados pessoais. Você não vai querer que seus dados pessoais fiquem expostos em um grupo. Então, no PV a gente vai vender a apostila para você e tranquilo, tá? Tanto o sigilo é resguardado, tanto o meu quanto o seu, nessa transação. Normalmente, ou eu vou vender a apostila ou a Evelyn, tá? Fica a cargo dessas duas pessoas, certo? Agora, é... Claro que eu não ia fazer um vídeo falando só da apostila. Podemos falar aqui também um pouco mais sobre esse concurso, tá? Que muita gente quer saber. Eu andei observando as publicações. Saiu uma publicação interessante A respeito do pedido de taxa de redução da inscrição No concurso, tem a taxa de inscrição Você poderia pedir a redução dessa taxa E de técnico legislativo 1.538 solicitações aconteceram Isso dá a entender que, aparentemente, não vai ter um concurso com tanta gente inscrita assim E isso é bom, em partes Isso é bom, em partes Por quê? Porque mesmo com poucas inscrições O nível de concorrência é um nível, assim, alto São, provavelmente, pessoas que estudam para tribunais TRE, TRF E isso vai elevar um pouco o nível da concorrência A gente tem que prestar bastante atenção nisso E ir estudando Pensando que vai ter uma concorrência muito forte Árdua mesmo Mas que nada é impossível Um concurso aí de nível médio Tem, por exemplo, informática Que pessoas que estudam para tribunais Às vezes não dão muito valor para essa questão A informática tende a derrubar um pouco Matemática também tende a derrubar um pouco Mas a questão maior vai ficar por conta dos conhecimentos específicos Como disse, na apostila tem tudo lá Tudo mesmo E o mais importante A gente vai ter concorrência Do concurso do TJ O último que teve As pessoas fizeram Os que não foram ponta-fazes Até mesmo que foram Provavelmente vão participar Desse concurso da Alesp Mas Não acho que vai ter muita inscrição Nesse concurso não O pedido de isenção De redução no caso Da taxa de inscrição Está muito baixo E o que é desse pouco? Acho que Talvez tenhamos aí 20 mil inscritos Assim Mas aqui já é Uma bola de cristal 20 mil inscritos Para um concurso que paga O que está pagando Acho que é até pouco Nada assim comparado Com 50 mil inscritos Ou 100 mil inscritos Como Basicamente acontece Em concursos assim A Alesp Realmente chama alguém As pessoas têm dúvida Inclusive Tem colegas Que são professores Que eu conheço Que vão prestar esse concurso Mas assim Precisa ter medo Porque foi um concurso Que saiu De repente Ninguém estava Esperando Preparado para isso É um concurso Que vai De certa forma Valorizar um pouco Quem tem uma base Assim Vou dizer para você Do conteúdo Programático Que tem Se você não sabe nada Nada Eu não sei português Não sei matemática Não sei informática Não sei direito constitucional Não sei orçamento público Assim Não sabe Tipo Nem o básico Redação oficial Tudo isso que eu estou falando Tem na apostila Você Vai ter uma dificuldade Vai ser muito difícil Passar mesmo É preciso ter Uma certa base Mas mais uma vez Você ter essa base A apostila Vai auxiliar Para que você aprofunde Um pouco E mais importante Procurar os vídeos Na internet Procurar questões Também para responder Na internet E este concurso Este de técnico Legislativo Eu pretendo fazer Alguns videozinhos Aí Uma leitura Aqui Outro acolá Se eu ver Que a audiência Está compensando Fazer vídeo Por que Que eu falo isso Ah Tem que ver se compensa Porque gente Vocês não tem ideia Do trabalho Que é fazer uma videoaula Dá muito Mas muito trabalho Se não houver Um retorno Não compensa É melhor fazer Esses vídeos aqui Conversando com vocês A videoaula Tem a parte de edição Tem que fazer os cortes Porque você Não é uma metralhadora Vai ficar lendo Sem parar Tem leituras Que eu faço De 30 minutos E mesmo Respondendo questões Tem aquela pausa Para respirar Vai explicando E aí eu faço os cortes Para otimizar Deixar O vídeo mais fluido Quando se trata De videoaula Quando é conversando Com vocês aqui Normalmente são vídeos curtos Aí não precisa De tanta edição Uma vez ou outra Um corte Se for necessário Então assim Se houver Uma audiência interessante Aí eu fico Fazendo os vídeos Continuo fazendo os vídeos Se não Eu fico estudando Na minha E comentando Sobre notícias De concurso Fazendo o que Vem sendo feito Na atualidade Agora A LESP Realmente chama? Bom Não sei Muito bem Para ser sincero O concurso da LESP Eu nunca vi Primeira vez que eu vejo Eu nem sabia Que tinha Para ser sincero Eu achava que Era uma espécie De terceirização CLT Nunca imaginei Que tinha cargo Efetivo Através de concurso Público Mas pelo tamanho Da LESP Lá tem Vários setores Inclusive tem a TV A LESP Tem até Emissoras de TV E tudo mais Tem jornal A LESP Tem muitos Muitos e muitos Setores Claro que A demanda A necessidade De ter Funcionários É grande Então Por isso Acredito que Chama sim Do concurso Agora Ah o número Não sei Não conheço A LESP Um tempo A gente Talvez Se informações Novas Chegarem A gente faz um comentário Mas no momento Eu não tenho Essa resposta Sim Se chama muita gente Mas o número De edital Tenho certeza Que chama Tá bom É isso Muito obrigado Até a próxima Valeu